Estou com aquela famosa pochete, já estou com déficit moderado e também faço cardio três vezes na semana. Tem alguma outra estratégia que eu posso fazer? Mais cardio. Exato. Aumenta o cardio, aumenta o gasto. E continua. 90% das pessoas que não perderam a barriga, vem com a conversa. Nossa, eu fiz dieta a vida inteira, sequei tudo, mas a barriga não seca. Verdade. Faltou mais tempo de dieta. Faltou mais tempo. Você secou a gordura dos braços, a gordura das coxas, a gordura dos flancos, faltou aquele restinho da barriga e o que aconteceu? Você desmotivou. Você perdeu o foco. Você parou de fazer dieta. Largou a mão. Começou a comer um monte de besteirinhas juntos. Começou a fazer pouco cardio. Continua firme, aumenta o cardio. O Alexandre... Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Obrigado.